Essa é a vovó Bill, tomando o lanchinho dela, né Bill? Fiz um bolinho bem saboroso pra Bill. Ó, bem fofinho. É um bolo light. Ele pega aveia, farinha de trigo e maçã. Olha aqui, ó. E a Bill tá amando. Com uma xicrinha de café com leite desnatado, né Bill? E a Bill toda feliz comendo o bolinho. A Bill super feliz e risonha. Cafézinho, Bill? Um golinho de café? Peraí. É gostoso o café com leite desnatado? Eita. 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 Bilzinha!